Agora você confere conosco que idosa é encontrada morta no setor sudoeste em Goiânia, com o corpo parcialmente carbonizado e com a faca presa ao pescoço. A mulher morava sozinha nesta viela da C48 no setor sudoeste em Goiânia. A informação é que a idosa foi encontrada em casa com o corpo parcialmente carbonizado e com uma faca cravada no pescoço. Os vizinhos teriam relatado à polícia que a televisão da vítima teria desaparecido. Chamou a atenção da nossa equipe essa frase em um muro ao lado da casa onde a idosa morava. Viela, lugar de paz, proibido roubar. E olha só quem assina o recado. A mulher foi identificada como Sônia Martins Cândido, de 63 anos. O caso foi encaminhado inicialmente para a Delegacia de Homicídios, mas agora está a cargo da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. A apuração está sendo feita pelo grupo de repressão a latrocínios. Uma das suspeitas em relação à morte da idosa seria roubo seguido de morte.